Quando eu passo por aquela porta, eu me deparo com isso aqui, tem hora que a noite eu até acabo me beliço e falo, pô, será que eu mereço tudo isso aqui do jeito que tá? Tá bacana, tá legal, tem um espaço pra receber minha família, meus entes queridos, né? Quando a gente chegou, eu senti que o cliente tinha total receio, assim, de contratar um arquiteto. Ele já tinha até começado algumas coisas no apartamento, coisas que eu acredito que eu nem teria feito, ou deixado ele quebrar, ou deixado ele trocar. E ele tava com muita resistência, né? E logo a gente começou a trocar ideia, conversando, e hoje eu garanto que é uma das pessoas mais queridas que eu conheço, assim. Ele realmente é um cara muito especial, bacana pra caramba. E foi engraçado, porque tinha tudo pra não acontecer isso, porque ele não queria, ele ficava assim, ah, mas e aqui, sabe? Você percebe quando o cliente sempre tem receio que você vai gerar pra ele mais custo do que benefício. E geralmente a pessoa que não tem uma informação correta, acaba achando que o arquiteto, vamos dizer assim, acaba trazendo um sinônimo de tudo mais caro, vai elevar o valor da obra, e de repente você acaba percebendo que ele acaba te, vamos dizer assim, te direcionando, te orientando a você fazer uma coisa certa, você acaba gastando menos. Se eu não tivesse uma orientação bacana do arquiteto que eu contratei, que eu não me arrependo de jeito nenhum, eu acredito que eu teria até gastado mais. E não teria ficado tão agradável e tão bem pra mim, do jeito que tá essa obra, que eu achei super bacana, não só eu, como a minha família, como o pessoal que tá em volta ao meu redor, o meu reduto mesmo, gostou. Acabei até, vamos dizer assim que nem eu posso falar, acabei até indicando pra outras pessoas do meu meio familiar. E só tenho a agradecer. Hoje, se me falarem, você contrataria um arquiteto, sem dúvidas. E o apartamento, ele é, eu gosto demais, ele tem uma flexibilidade muito grande de uma integração da sala com o terraço, e a gente abusou bastante disso. E ele tinha uma alimentação que era a cozinha, não tinha como deixar integrada totalmente com a sala, porque ela era estreita. Daí, com a disposição dos eletrodomésticos em outros lugares, tirando paredes, a gente conseguiu deixar ela integrada, porém super resguardada. Então, quando você chega, você não vê a cozinha de cara, só que você tem ela pertencendo a todo um espaço, você tem uma unidade. E ele também, a planta é muito bacana, e permitiu que a gente tivesse uma circulação a mais, abrindo um outro vão, a gente consegue dar a de serviço, acessar a parte dos quartos, sem que isso fique uma coisa incomodando a passagem de pessoas e tudo mais. Então, é um projeto que eu gosto bastante. Ele ficou bem harmônico, respeitando todos os mesmos tons. Ficou bem bacana. Tem uma infinidade de texturas, a gente tem couro, tem madeira, tem cementício, tem tudo, e tudo ficou bem harmonioso. Eu gosto bastante. A gente que é cru nesse aspecto, que não tem noção nenhuma, que é o meu caso, eu iria, pelo preço. Nem porque o mais caro se tornaria, vamos dizer assim, o próprio para o local. Vamos dizer assim, um sofá mais caro, você ficaria bonito aqui nessa sala. O arquiteto, ele me ajudou a entender esse detalhe, isso que faltava para mim, entendeu? De repente, o arquiteto, que nem ele me direcionou diversas vezes, pô, na gente, aquela mesa que você viu, não é porque você está vendo que o preço está elevado que vai ficar mais bonito na sua casa. Ele consegue, vamos dizer assim, te direcionar, te dar uma, vamos dizer assim, um outro caminho, te mostrar, te explicar, fazer você entender coisas que você, só um profissional, acaba enxergando. Era coisa que eu estaria quebrando a cabeça, coisa que eu teria que estar parando as coisas que eu faço durante o dia a dia, assim, entendeu? Então, era coisa que, assim, o arquiteto me deu a tranquilidade de tomar a frente e resolver para mim. Isso era um vazamento, eu tive problema com o gás, que é um negócio muito grave. Ele tomou a frente, ele me tranquilizou, me deixou super tranquilo, resolveu o problema para mim. Então, me dá muito prazer quando você vê a casa de alguém e você fala, nossa, realmente, essa casa é a cara do dono da casa, entendeu? Isso é muito satisfatório. Todo trabalho, quando envolve você, lógico, ninguém consegue fazer tudo sozinho em situação nenhuma, em área nenhuma. Você sempre depende das outras pessoas. e essa dependência, ela é carregada pela confiança. E a gente lida a casa das pessoas ou o escritório delas, onde elas trabalham, é o cenário no fundo da sua vida, entendeu? É ali que você vai ter os seus momentos legais, é ali que você, talvez, precise ter abraço de alguém, é ali que você precisa da companhia de alguém. Então, tudo isso são sonhos, você lida com sonhos. E são sonhos caros, né? Então, você ter a responsabilidade de ter que assumir o quanto que esses sonhos caros vão estar sendo designados para a mão de um parceiro responsável é extremamente importante, né? E isso faz a gente realmente confiar e precisar muito que as parcerias sejam sólidas. Todo mundo que trabalhou nessa obra, graças a Deus, viraram meus amigos. E amigos, assim, a obra já acabou, o pessoal frequenta, a gente conversa, a gente não tem, vamos dizer assim, não ficou um serviço, assim, para fazer, ficou me devendo alguma coisa incompleta, alguma coisa que eu não fiquei satisfeito. Então, o que acontece? O pessoal que trabalhou nessa obra me deixaram tão, vamos dizer assim, com uma liberdade tão grande de eu poder chegar e falar, pô, não gostei daqui, não gostei dessa cor, então, o que acontece? Tudo saiu perfeito. Se eu tivesse alguma dúvida, alguma coisa de reclamar, pô, Leandro, eu não precisava, tinha vez que eu nem falava com ele, eu chamava o próprio profissional que eu trabalhava para ele, pô, me dá uma ajeitadinha aqui, conversa com o Leandro. Então, aqui foi feito tudo com muito amor e carinho.